A geleira, existe a naturalidade dela do de gelo, mas ele está acelerado. E o que tem acontecido depende muito das nossas atitudes. E aí uma coisa que eu tenho batido muito na minha rede social é de que como é importante você fazer a sua parte da menor forma que você pensar que seja. Se você vai tomar um banho, fechar a água e depois ligar, usar uma garrafinha e não plástico, são coisas mínimas que a gente já aprende, mas que a gente precisa colocar no nosso dia a dia para que realmente isso seja uma avalanche, vamos dizer assim, de pessoas colaborando para que isso não seja tão rápido.